Olha só, o caso da Fanny Pacheco aqui é um tanto interessante, porque de 2007 a 2024 o corpo dela teve grandes altos e baixos aí. Ela tinha esse corpo aqui antes, né? Daí chegou em poucos anos a virar até uma modelo plus size e agora aqui tá de volta com esse corpão. Eu não conheço a Fanny e também não tô aqui pra julgar ela de forma alguma. E sim pra tentar ajudar você a entender por que que isso tudo aconteceu aí, principalmente analisar a refeição por refeição aqui da dieta que ela utilizou pra perder mais de 30 quilos aí. E mostrar pra você como é que você pode talvez fazer alguma coisa parecida ou melhor, fazer ainda melhor do que ela fez e obter resultados potencialmente de forma ainda mais fácil do que ela obteve. Então pegue o seu cafezinho e vem comigo. Se você é novo aqui, meu nome é Rodrigo Polesso, eu sou pesquisador de ciência da nutrição desde 2009, autor best-seller e criador do único método metabólico de emagrecimento, o acelerador de emagrecimento de vez. Estou aqui semanalmente ajudando a chegar na sua melhor forma e se manter lá e recuperar a sua saúde também, baseado na melhor ciência que eu tenho acesso e sempre sem balelas. Segundo a mídia, aos 36 anos, a Fani foi diagnosticada aí com síndrome metabólica, que é algo que tá cada vez mais comum e já aflige aí um terço da população americana e cada vez mais brasileiros também. E você é diagnosticado como tendo síndrome metabólica se você tem três, pelo menos, dessas coisas. A primeira é obesidade abdominal, pressão alta, glicemia alta, triglicerídeos altos ou baixo HDL. Essas coisas todas estão fortemente associadas a maiores riscos de problemas cardíacos, infarto e muitas outras doenças crônicas. E isso tudo acontece quando existe uma disfunção metabólica e uma disfunção energética no nosso corpo, quando o corpo basicamente não consegue mais produzir energia de forma eficiente nas suas mitocôndrias. Não consegue mais produzir o ATP lá que a gente aprendeu no colégio, lembra? Que é a moeda de energia, digamos, do nosso corpo. E ao meu ver, essa síndrome é pelo menos 90% causada aí pela terrível alimentação fraca dos tempos modernos. E não por falta de exercícios, carne e um monte de outras besteiras que eles dizem pra gente. Aliás, o próprio termo síndrome metabólica só começou a ser utilizado nos anos 50. Antes disso nem existia. Então é uma coisa muito recente, digamos, que nós estamos fazendo que está esculhambando o nosso metabolismo. Em outras palavras, essa é uma doença moderna e recente. Segundo a mídia aqui, a Fanny desgringolou tudo no corpo aqui por causa da perda da mãe dela, o que levou ela ao sedentarismo e também a muitos descuidos na alimentação. Então vejamos o seguinte, tá? Olha esses ingredientes. Primeiro, estresse. Depois, maus hábitos alimentares. Sedentarismo. Depressão. E isso tudo acaba gerando um ciclo vicioso que com certeza leva uma pessoa a se dispor muito ao ganho de peso. Aliás, sobre a depressão, tem um detalhe interessante só pra contar pra vocês, que eu lembrei aqui agora, né? Não que isso seja o caso da Fanny, ok? Depressão no geral aqui, tudo bem? Esse estudo aqui, que é uma revisão de 18 estudos com mais de 160 mil participantes de todas as idades e de vários países, concluiu que a maioria dos estudos e especialmente os estudos de maior qualidade mostram que aquelas pessoas que evitam o consumo de carne têm taxas significativamente maiores de depressão, ansiedade e automutilação. Então veja, como eu sempre digo pra vocês, alimentos fortes criam pessoas fortes. E a carne é um alimento muito forte, na verdade. Então cuidado com essas propagandas todas que querem que você evite isso. É porque o objetivo deles talvez não é deixar você mais saudável, é deixar você mais dependente, mais doente. Cuidado com isso, ok? Bom, segundo entrevistas aqui, a Fanny conseguiu emagrecer mais de 30 quilos com dieta e exercícios. E aqui eu quero focar especificamente na dieta dela, que ela publicou aqui, né? Porque geralmente 90% dos resultados de emagrecimento vem de dieta e não de exercício. Então vamos pra dieta dela aqui. Segundo a mídia aqui, ao acordar, ainda em jejum, ela toma um shot metabólico. Soa bem, né? Um shot metabólico. É um mix aí feito com uma pitada de cúrcuma, uma pitada de pimenta caiena e meio limão espremido. Que dá uma acelerada no metabolismo, além de ajudar na disposição. Tudo bem se você gosta de se sentir bem, mas eu não inspiraria nenhum milagre disso. A pimenta, sim, de estômago vazio, pode ser bastante irritante. A cúrcuma, nós sabemos, na evidência científica, que ela basicamente não é absorvida no nosso intestino. Nosso corpo não quer absorver ela lá, então basicamente não tem muito efeito. E é por isso que as pessoas usam, às vezes, pimenta preta, pimenta do reino junto com cúrcuma, pra tentar aumentar a absorção da cúrcuma, que o corpo não quer absorver pra quê? Não quer forçar o corpo a fazer isso, né? Mas enfim. E o limão? Bom, limão tudo bem se você gosta. Então, um shot metabólico soa tão bem, mas se a gente for ver cientificamente, se tem algum potencial de impacto, realmente, muitas dúvidas a respeito disso. Um chá preto, um chá verde ou um café teria um efeito pra acordar, assim, a pessoa muito melhor, na minha opinião, do que um shot metabólico, né? Que é uma coisa saudável, que tem a cafeína ali que pode melhorar esse ânimo pra muita gente. Tem antioxidantes ali também, principalmente no café. Então, uma coisa natural que pode ajudar muita gente. Eu não iria pra esse caminho de shots metabólicos, né? Próximo, café da manhã, sim. Nada de pular o café da manhã e ir à luta. A Fania come dois ovos, uma porção de morangos, que é uma fruta com baixo índice glicêmico, e uma xícara de café ou chá. Às vezes, ela faz um omelete com ovos, usando tomate, cebola, espinafre. Os morangos podem ser batidos com chá de hibisco e canela. Pra começar, eu acho uma boa ideia, na verdade, fazer café da manhã aqui, porque isso vai sinalizar os nossos hormônios adaptativos do estresse, como adrenalina, epinefrina, né? Como o cortisol. Que eles não precisam ficar atuando e quebrando outros tecidos, catabolizando outros tecidos pra energia, porque nós estamos consumindo água naquele momento. Agora, veja, eu por anos, eu mesmo, por vários anos, eu pulei o café da manhã. E eu sempre me senti muito bem com isso. Até eu descobri os efeitos metabólicos no longo prazo dessa prática, que é uma coisa que ninguém fala por aí, pessoal, só vende a ideia, né, do jejum. Mas ninguém fala pra você dos efeitos metabólicos no longo prazo, que eu tive que descobrir eu mesmo no longo prazo, depois de seguir tudo isso. Não é verdade? Então, cuidado com essa prática e pulei o café da manhã se você não sabe o que tá fazendo, ok? Agora, partindo pro lanchinho aqui. No meio da manhã, a Fanny come duas bolachas de arroz integral com pasta de nozes, com amendoim, castanhas ou avelã sem açúcar nenhum. Primeiro, no geral, eu costumo sugerir pros aceleradores, que são os membros do meu programa acelerador, que eles evitem comer num intervalo menor de três horas, ok? Isso é por causa de uma coisa chamada de Migrating Motor Complex. É um nome difícil, que basicamente significa é um mecanismo que o nosso corpo tem, nosso estômago, nosso intestino, tá? Que ele migra a comida. E esse é um ciclo que se inicia, né, quando você come, em que o corpo vai migrando a comida do estômago, intestino delgado, intestino grosso, etc. É fazendo essa migração, né? E quando você come alguma coisa depois, esse processo se reinicia. Se você interrompe o processo que já tinha começado, ele se reinicia. Então é melhor que você dê um intervalo de no mínimo três horas entre as refeições pra esse ciclo se completar e a sua digestão poder acontecer de melhor forma. Então eu teria muito cuidado se eu comia o café da manhã, como ela comeu aqui, e no meio da manhã faz um lanchinho, provavelmente menos de três horas depois do café da manhã. Então cuidado com isso. Um café da manhã de qualidade, bom, não deveria te dar fome três horas depois. E se você for comer alguma coisa de um lanchinho mesmo assim, eu comeria algo que ajuda o corpo, um alimento forte, não algo que atrapalhe o corpo como um alimento fraco. Por exemplo, bolacha de arroz, tudo bem, bolacha de arroz puro, né? Agora, eu evitaria bolacha de arroz integral, por exemplo, por dois motivos. Um deles é a fibra, e no caso, que não vai ajudar nada, e é na fibra dentro do arroz integral que ficam os antinutrientes, e outra, o arroz integral tem muito mais arsênio, que é muito tóxico para seres humanos do que o arroz branco. Inclusive, tem um vídeo meu falando por que eu prefiro arroz branco sempre, dá uma olhadinha no meu canal. Outra coisa, a pasta de nozes e de amendoins que ela come aqui, que eu acho uma péssima ideia, a meu ver. Primeiro, é extremamente calórica, mas eu não me importo com calorias, tá? Mas nesse contexto dela aqui, eu acho que não ajuda muito. Mas enfim, ela é calórica nesse sentido, ela é cheia de antinutrientes, é de difícil digestão, e ainda contém uma grande quantidade do tipo de gordura que é a mais obesogênica de todas, a gordura que mais promove fome, mais promove ganho de peso, que é a gordura poliinsaturada ômega 6, em particular, o ácido linoleico, que é esse graxo, esse ácido graxo que eu tanto falo para vocês aqui. Então, por que comer uma coisa nesse sentido se não tem benefício e aparentemente só tem malefício? Mas vamos aqui para a hora do almoço aqui, a refeição dela é composta por proteínas, carboidratos complexos e vegetais. Ela come frango grelhado, peixe branco e carboidratos como arroz integral de novo, aipim, grão de bico, batata doce, tudo pesado, tudo com tamanho específico para ela. Então, a gente vê o controle de calorias, o controle de tamanhos, aquela coisa maluca de sempre, né? Falo mais sobre isso depois. Aqui, os vegetais são livres, sem restrição de quantidade, ela pode comer de tudo que tem de folha, couve-flor, couve-manteiga, chicória, abobrinha, acel, gado-grão, um monte de coisa, certo? Então, basicamente, uma proteína magra, a gente tem carboidratos complexos e folhas, certo? Então, dá para sentir, como eu falei, o medo da gordura animal aqui nesse contexto, né? Já que é peito de frango, é peixe branco, basicamente, não tem uso de gordura aqui, basicamente. Então, a nutróloga que fez esse plano para ela, dá para sentir algumas coisas por trás da filosofia dela e também a grande paixão dela por fibras, não é verdade? Então, enfim, é aquele nutrólogo típico que a gente vê no dia a dia, aquelas diretrizes típicas e nutricionistas que a gente vê no dia a dia que a gente está vendo aqui, né? Agora, eu não tenho absolutamente nada contra a proteína magra de forma alguma, mas eu não veria problema nenhum adicionar carne vermelha aqui nesse caso, porque, vamos ver, não precisaria. Só que uma carne vermelha mais magra pode ser no emagrecimento pode ajudar bastante também. E também frutos do mar, por exemplo, para variar um pouquinho poderia ser uma ótima adição riquíssima em nutrientes. Agora, além disso, eu evitaria os carboidratos complexos, né? Que ficou tão na moda antigamente carboidratos complexos, na verdade, todo nutrógico, nutricionista, todo mundo fala que isso é a melhor coisa, não é verdade? Como arroz integral, que eu já falei para vocês. Eu focaria mais nos carboidratos simples, por quê? Porque isso é uma mais fácil digestão. Então, ao invés do arroz integral, o arroz branco, uma batata assada, uma batata cozida, uma abóbora, por exemplo, frutas, né? Mas, no geral, para turbinar emagrecimento, eu evitaria, pelo menos no começo, coisas como arroz. A batata pode ser até boa, porque tem bastante saciedade, bem mais saciedade que o arroz, no caso. Eu evitaria o arroz, nesse começo, pelo menos, para ela atingir o objetivo dela e depois o arroz pode ser bem-vindo no contexto certo. Mas acho que é uma coisa que por uma substituição que poderia facilitar o processo para ela aqui. Eu evitaria também o consumo de folhas, talos e legumes cruz. Isso tudo assim, como evitar os carboidratos complexos, visa ajudar o intestino a se restabelecer. O intestino ruim é uma das coisas que mais promovem oxidação, inflamação no corpo e tudo isso junto são grandes promotores do ganho de peso. E é por isso que eu falo tanto do impacto metabólico dos alimentos, não só calóricos. Não é só controlar as calorias que você come. Você tem que saber o impacto desses alimentos que você come no seu corpo, no seu sistema metabólico. Se isso vai deixar você mais propenso ao ganho de peso ou mais propenso ao metabolismo acelerado, por exemplo. É o que você come que define isso, não é necessariamente o quanto você come. Então esses legumes cruz e frutas cruas, as nozes, oleaginotes, essas coisas difíceis de digestão, cheias de antinutrientes, eles podem irritar o intestino, dificultar a digestão e o intestino irritado e com desbiose, por exemplo, com produção de endotoxinas lá dentro, pode promover muito ganho de peso, dificultar muito o emagrecimento e dar muitos sintomas que as pessoas não querem ter por aí. Partindo aqui para o lanchinho da tarde, ela falou que tem algumas opções. A primeira dela é uma vitamina, uma dose de whey protein, tem uma colher de sopa de aveia e meia banana. Lembra aquela fissura por fibra que eu falei? Fica bem claro aqui nas coisas, né? A segunda, uma panquequinha fit. Super fácil de fazer com ovos, aveia de novo, banana, canela e tudo mais. Sem óleo, claro, né? Porque o medo da gordura, primeiro, não deveria usar óleo, óleo de cozinha, uma toxina, uma manteiguinha ali poderia ir muito bem, né? Agora, nada contra um lanchinho à tarde, como eu falei, se for no mínimo três horas depois do almoço. No entanto, eu também sugiro para os aceleradores aqui que evitem, pelo menos nas primeiras fases do emagrecimento, de se ter lanches. E a forma como você faz isso sem muito esforço é tendo uma refeição principal que te satisfaça de verdade, né? Então, como ela cortou a gordura aqui muito drasticamente, por exemplo, com certeza, a Fanny, ou Fanny, não sei como é que pronuncia, estaria com fome duas horas depois do almoço, estaria com fome, possa apostar nisso aí. Então, tem alguns ajustes que eu falei na alimentação que avaliando o impacto metabólico deles, nós poderíamos facilitar e deixar mais fácil ainda o processo. E no lanchinho, eu evitaria de comer processados e pós ou granolas ou o que mais aqui, aveia, e focaria mais em alguma opção proteica. O whey protein pode ser ok em caso de praticidade, mas frutas, por exemplo, são ótimas opções também para o lanche junto com a proteína. Agora, vamos para o jantar, a última refeição, a Fanny aqui, ela corta os carboidratos complexos e foca na proteína, de novo, peixe branco, com frango preto de frango grelhado, alguns legumes ao almoço, etc. Bom, à noite, ela corta os carboidratos, o que ao meu ver é um erro. Agora, eu entendo novamente porque a nutróloga sugeriu isso para ela. Isso vem de uma crença muito antiga da nutrição, que você não deveria comer carboidratos à noite, porque você vai fazer o que à noite? vai dormir, você não vai se exercitar, então você não precisa de carboidratos à noite porque você não vai gastar energia, mas isso ignora completamente os efeitos metabólicos, hormonais do carboidrato no nosso corpo porque eles podem ser bem-vindos especialmente à noite. Durante a noite, depois da janta, nós fazemos o que? Dormimos, por muitas horas, né? O que acontece nesse período é que o nosso cérebro e muitos órgãos do nosso corpo estarão ainda consumindo glicose. Nós temos apenas uma quantidade pequena de glicose no nosso sangue a cada momento, certo? Então precisa de um combustível frequente lá. E à noite, quando você dorme, quando essa quantidade de glicose cai, principalmente se você corta o carboidrato, não consome isso à noite, o seu corpo precisa utilizar dos hormônios adaptativos do estresse para gerar essa glicose da onde não tem. Então vai utilizar seus estoques de glicogênio se você tiver disponível ou vai quebrar tecidos como proteínas e músculos no corpo para transformar em glicose para abastecer isso tudo. Isso pode te acordar. Quando você acorda às vezes à noite do nada e consegue dormir, pode ser o efeito do cortisol entrando em ação. Então cortar os carboidratos à noite, principalmente em pessoas que se exercitam, pode ser uma péssima ideia para você ter um bom sono. Então eu consumiria carboidratos à noite ao invés, para deixar você num estado mais tranquilo, num estado hormonal e metabólico mais tranquilo para facilitar um sono de mais qualidade também. Inclusive, se você está meio agitado, uma colher de mel, por exemplo, antes da cama pode ajudar o seu sistema nervoso a acalmar porque esse carboidrato fácil e natural que você consome sinaliza para o nosso corpo que está tudo bem. Ele pode descansar porque tem energia. Por fim, refeição livre. Ela tem uma refeição aqui na semana para chamar de refeição do lixo. Então ela faz uma refeição que não é como qualquer porcaria que seja. eu entendo isso, eu acho uma boa ideia ter essa flexibilidade. No entanto, para o pessoal que segue o meu programa, por exemplo, eu não falo dia do lixo. Ninguém quer comer lixo por aí, certo? Eu sugiro o pessoal fazer uma jacada limpa. Ou seja, você dá uma jacada, você come coisas que não deveria comer na sua dieta, só que é uma jacada limpa que você não se intoxica. Você come de coisas extremamente saborosas, deliciosas que matam toda a vontade que você tem, toda a gula que você tem, mas coisas que o seu corpo entende e consegue absorver sem te inflamar, sem te oxidar, sem fazer você ganhar peso de água, acumular líquidos nem nada disso, ok? Eu ensino como fazer jacadas limpas no programa, eu dou ideia de como fazer isso, porque as coisas mais deliciosas do mundo, na minha opinião, elas são limpas, não são lixo, certo? Mas enfim, a Fanny aqui, a Fanny, ela teve sucesso no que ela fez, não dá para negar isso, e perdeu uma quantidade enorme de peso, ela conseguiu recuperar um corpo bem bonito, parabéns para ela. No entanto, eu realmente acredito que esse objetivo poderia ter sido conquistado de forma mais tranquila e mais fácil para ela também, principalmente com uma dieta mais pró-metabólica do que essa que ela seguiu, menos restritiva do que essa que ela seguiu, controlando menos quantidades e comendo coisas sem gosto, desse jeito, e focando um pouco mais no impacto metabóico dos alimentos para tentar focar realmente em reativar esse metabolismo, para dar vazão a esse excesso de gordura e não simplesmente forçar o corpo a emagrecer com exercício e cortando calorias. Porque a ideia é que ela chegue no objetivo quando você quer emagrecer, que você chegue no objetivo do seu peso ideal com o metabolismo robusto e resiliente o suficiente que deixe você ter dificuldade para ganhar peso, não facilidade. O que acontece quando o pessoal força o emagrecimento é que você chega no peso ideal se você chegar de uma forma que se você pisar fora da linha um pouquinho você já explode em peso novamente. Não é isso que você quer, mas é isso que 95% pelo menos as pessoas fazem. Eu evitaria cortar drasticamente as gorduras, eu evitaria completamente as gorduras poliinsaturadas e focaria nas saturadas e monoinsaturadas. Eu evitaria fibras potencialmente irritantes, as de grãos, as de oleaginosas e de folhas e legumes crus. Eu evitaria coisas com baixíssima densidade nutricional durante o emagrecimento como bolachas de arroz. Eu deixaria as refeições principais mais saciantes para se evitar lanches frequentes e dar uma maior paz mental para as pessoas sentirem menos fome durante o processo ou melhor, não sentir fome nenhuma. No meu método acelerador nós focamos no que eu chamo de alimentos fortes em cada refeição e nós eliminamos o máximo possível dos alimentos fracos que são antimetabólicos, os fortes são pro-metabólicos. E isso é crucial porque o ganho de peso não é um problema calórico como todo mundo diz por aí, ele é um problema metabólico. Tem gente que ganha peso de fato comendo muito pouco. Como é que você explica isso com paradigma calórico? Não existe. É o metabolismo dessa pessoa que está mandando mais energia para estoque do que para uso e essa é uma trava hormonal e metabólica e não um problema de calculadora calórica. Então quando nós focamos no metabolismo, desbloqueamos esse metabolismo, aí nós começamos a ver resultados verdadeiramente incríveis. Se você foca focando em calorias ou em queimar mais calorias com exercícios, se você obter sucesso, você já sabe, se vai obter sucesso, vai chegar no peso e vai ser um martírio se segurar naquele peso porque vai ser muito fácil ganhar peso de novo porque o seu corpo está muito reativo. Agora, se você foca focando no metabolismo, aí as coisas mudam. Assim como mudou para a nossa amiga Janaína, que perdeu 25 quilos. Você mudou a minha vida e da minha amiga. Nós começamos a seguir suas dicas juntas, já eliminamos quase 50 quilos. Eu eliminei 25 quilos em três meses, absurdo, e continuo perdendo peso. Muito obrigado. Se você quer dar uma chance e testar em você mesmo o método metabólico de emagrecimento como o acelerador, eu te convido a entrar lá e eu vou te guiar passo a passo, refeição por refeição, no que comer, com listas completas de alimentos, cardápios e exemplos para cada fase, receitas fáceis e simples para você degustar, fotos das minhas próprias refeições para você ter em mente, tudo tintinho, tintinho, mastigadinho dentro do acelerador Emagrecer de Vez. Você pode entrar nele com um risco absolutamente zero, testar em você mesmo e se convencer do poder desse método. Entra agora em aceleradoremagrecer.com.br ou veja o link que eu deixo na descrição, ok? No mais, espero que você tenha curtido esse vídeo, pegado algumas dicas, a gente se fala no próximo. Um forte abraço e até mais.